Música Então esse projeto Rural Sustentável veio para nos ajudar, todos nós que somos beneficiados a diferença vai ficar no município por quê? Porque a gente como produtores rurais que não é de alto nível e a gente quer fazer uma coisa boa para deixar para filhos e netos mas muitas vezes não conta sozinha então esse projeto Rural Sustentável vai ajudar muita gente a gente está muito feliz só tenho a agradecer a todos que estão colaborando com isso porque vai ajudar as famílias a crescer o nosso Brasil a crescer fico muito feliz por não ser só no nosso município que está desenvolvendo um trabalho desse também e desejo ver essa felicidade que está no rosto de cada um de nós com muitas e muitas famílias e todos os anos possivelmente maiores e maiores cada vez mais o número de pessoas beneficiadas Música 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 Música